Um negão sinistro Que dança pra caralho MC Pitanga Oi, vou te dar um papo maneiro parceiro Escute o meu recado É uma satisfação do aniversário do MC Max Porque se liga irmão Vou te dizer como é que é MC Max, cadê o próximo mole? Vem esse novinha, vem Olha o moleque tá tipo shake Cheio de ouro no pescoço Falou pras interesseiras Mandou você pegar o garoto Ei rapaziada, o Max tá tipo shake Cheio de ouro no pescoço Falou pras interesseiras Vem, 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 vem Vem pegar o garoto Vem pegar o garoto Oi, vem pegar o garoto Oi, ela pegou uma vez Depois quis pegar de novo Vem pegar o garoto Vem pegar o garoto Vem pegar o garoto Oi, só pode pegar o meu Não pode pegar o dos outros Vem pegar o garoto Vem pegar o garoto Porque o moleque é tipo shake Cheio de ouro no pescoço Falou pras interesseiras Vem pegar o garoto Oi, só porque eu sou anão Tá pensando que eu sou criança Pega na mim e balança Pega na mim e balança Oi, só porque eu sou anão Pega na mim e balança Pega na mim e balança Pega na mim e balança Oi, novinha que é putaria E se liga no papo que eu mando pra tu Encosta, 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 encosta Encostar, vou zampar o meu Encostar, encosta, encosta, encosta Encostar, encosta, encosta A fusão tá no meu Olha eu vou passar e vou saarrar, vou saarrar, vou saarrar Vou saarrar atrás de tu Encosta, 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 encosta Encostar, encostar o zamparo Oi novinha aqui do baile Se prepara pra sentar Rebocando desse jeito Oi vai me fazer delirar Ah, eu vou gostar Vem que eu vou atrás de tu Ah, eu vou gostar Vem que eu vou atrás de tu Oi eu gosto daquela mina Que quando solta o tambor Ela vem senta, senta, senta Senta e desliza Senta na pica Ah Vem que eu vou atrás de tu Ah E pra não machucar Vou mandar bem assim Novinha Oi babinha, gás corregadinho Oi babinha, gás corregadinho Babá ele todinho Babá ele todinho Babá ele todinho Hoje eu tô feliz Hoje eu tô feliz Hoje eu tô feliz Hoje eu vou ficar Vem que eu vou atrás de tu Babá ele todinho Amigado, gás corregadinho Babá ele todinho Babá ele todinho Hoje eu tô feliz 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 Hoje eu vou ficar Hoje eu vou ficar Hoje eu vou ficar Hoje eu vou te dar de papo maneiro parceiro Olha preste atenção É mal satisfação estar no complexo do alemão Porque o papo é reto E eu rimo o dia inteiro Eu tô aqui na quadra Da Vila Cruzeiro Porque se liga, irmão Essa luz que me conduz Quem gostou da minha palhinha Bate palma pra Jesus Porque o papo é maneiro Quem tinha aqui e já foi Quem tá curtindo o aniversário da emissão É o primeiro que fazia Oi 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 Vai no rapaziada É tudo gotinho agora mano Saaaaaaa